O estúdio que eu não sei se eu tô te ouvindo no ponto Já tá valendo gente? Desculpa queridos, tudo bom? Vocês sabiam que o estúdio I é no estúdio G? Como é que a gente poderia imaginar isso? Desculpa a demora que eu tava assim nervosa pra convidar vocês pra entrarem aqui no estúdio comigo Então eu vou falar, tá aí? Então entra, o estúdio I já está no ar É que eu não consegui ouvir a voz do Caruso, porque eu tava um pouco longe do estúdio aí Sabe aquelas coisas, né? Eu vou apresentando aqui, ó, o nosso técnico de informática, os nossos bastidores, os nossos assistentes de estúdio, as câmeras É uma turma maravilhosa que nos assiste aqui todos os dias Infelizmente, Marcelo Lins tá aqui hoje, ó Marcelo Lins, você sabia que o estúdio I tá comemorando 13 anos hoje? Parabéns pra ele, né? Quem apresenta ele nesses 13 anos todos? Oi, tudo bom, gente? Meu Deus do céu, eu tô aqui por causa do Arthur Dapiev Tudo bem? Arthur Dapiev tá no estúdio I há quanto tempo? 3 anos, Dapiev? 3 anos, 2 anos, menos... 3 anos, menos 2 dias Olha, daqui a 2 dias você vai fazer 3 anos? Dia 1 eu faço, não sei se eu sou bom de conta não, mas acho que é isso Tá chegando, ó 3 anos de Dapiev, 13 anos de estúdio I Gente, manda parabéns pra gente Minha equipe é maravilhosa, é a melhor equipe do mundo Eu não sei o que seria de mim sem essa turma, tanto os bastidores, editores, produtores, quem tá no switcher agora O caruso, ajudamento São as vozes, né, Marcelo, da minha consciência ou da minha inconsciência Deixa eu falar pra vocês os destaques de hoje Primeiro lugar, o relatório final da CPI da Covid já foi entregue ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras Lembrando que esse texto, o texto final, né, assinado pelo relator Renan Calheiros Imputa nove crimes ao presidente Bolsonaro Falando de mercado de trabalho A gente sabe que 13 milhões de brasileiros estão procurando trabalho Estão procurando emprego e não achando Os dados são do IBGE E falando sobre a flexibilização do uso de máscaras Aqui no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo A prefeitura já decretou o uso opcional de máscaras ao ar livre, né, em lugares abertos Só que mesmo essa medida ainda precisa da autorização do governo do estado Perdemos Gilberto Braga, né Eu sou muito, muito fã desse autor, desse dramaturgo Bom, dança indês, vale tudo Anos dourados, anos rebeldes, paraíso tropical, celebridade, a força do desejo Começou lá atrás com o Escravizaura Fala sério, né Que grande perda, né, para a nossa cultura Então eu quero perguntar para vocês Personagens inesquecíveis de Gilberto Braga Vilões, a galera gosta de vilões, né Vilões inesquecíveis de Gilberto Braga Mande para a gente Nosso WhatsApp é 9 999-5555 999-5555 Sua participação é muito importante para a gente Olha como eu e a câmera estamos na maior intimidade Intervalo é rápido, a gente volta já Viva Estúdio I! 13 anos!